É a situação de internet, né? Aí deve ter essa luz. Luz, isso é o rato da minha casa. Eu achei que ia ficar sem luz, porque de madrugada choveu, trovejou pra caramba. Caraca. A roupa do varal. Mas eu tava preguiça de descer pra tirar a roupa. Mas deixei. Foi muito forte, ó. A parte de raio. Por tanto, acho que foram 25 voos cancelados agora de manhã, por causa do temor. Mas em compensação também, é bom até chover, por conta de chiagem, né? Bom dia, Camila. Ah, sim. Isso é nosso. Importantíssimo. Então que chuva bastante. Bem, vou lá, já volto. Agora já temos... Fora o maior. Tem que me chamar de Clara? Tem. Mas por que, Clara, por que desse desconforto? Eu te entendo, porque... Não gosto de nada. Acontece. Não que eu não gosto do meu nome. Eu acho... Acho ele diferente. Mas eu sou mais habituado do pessoal me chamar de Júnior também. para não entrar em confronto com o meu pai. Pode ser que eu ainda dê umas... Alguns deslizes, tá? Às vezes, por hábito, pode ser que... saia o primeiro nome, mas vou me esforçar para gravar como Clara. Então, vamos começar o nosso dia. Nossa semana, né? Então, bom dia a todos. Tinha comentado com vocês na semana passada da gente fazer inserção no sistema. mas aí eu tinha avisado, pedindo para o pessoal, está todo mundo com computador. Vocês estão com computador? Tem alguém assistindo pelo celular. Vocês podem responder, tá? Está pelo celular? Aqui é ela. Então, vamos deixar... Um compromisso para a Clara também estar pelo celular. Para a semana que vem, deixar combinadinho para vocês tentarem. Todo mundo está com computador? Alguém de vocês tem dificuldade do acesso com computador? Não precisa ficar com vergonha. podem me contar. Ou é só porque vocês estão debaixo da coberta? Para me fazer inveja? Não tem? Não tem? Precisar pensar no seu caso. para você poder também ter essa experiência de usar o sistema junto com a gente, né? Vou pensar até semana que vem como a gente pode trabalhar essa situação. Porque o sistema, infelizmente, ele não acessa por celular. Na verdade, acho que nenhum sistema de contabilidade acaba acessando por celular. Então, ele gera essa dificuldade. Mas, então, até semana que vem a gente pensa como trabalhar essa situação contigo. Tá bom? Ou não sei se você conseguiu emprestado. ver se o namorado não empresta. É para você ter a mesma experiência do uso do sistema, né? Querendo ou não, é o ambiente que vocês vão vão estar passando no ambiente de trabalho, né? Ah, consegue emprestar? Ah, perfeito. E pode avisar para o dono que não vai se instalar do nada no computador. Tudo é feito na nuvem. Que também é uma tendência hoje em dia dos softwares. Tanto empresarial quanto de contabilidade que tem a parte de folha, né? Sem nuvem. Isso facilita bastante nossa vida, né? Então, hoje a gente vai continuar a aula passada. Fiquei um pouquinho triste com a minha aula passada. Eu achei que eu não estava num dia tão bom. Tentarei melhorar hoje. Vocês podem ser críticos comigo, tá? Sempre que vocês acharem o professor Agaula não ficou tão claro. me falem. Eu gosto desse feedback, porque eu gosto que vocês tenham entendido algo. E, às vezes, eu mesmo tenho essa sensação. Sabe quando a gente, como se fosse jogar algum esporte. Aquele dia que você entrou para jogar bem pra caramba e tem aquele dia que você está meio mal, você não jogou tão bem. Eu senti que a aula passada não estava tão naquele dia empolgado, naquele dia bom. Mas hoje a gente vai falar de hora extra. Hora extra que vier um pouco de confusão. Ah, na hora extra em si? Não. Na hora extra em si, ela é relativamente tranquila de calcular. quem que é o problema confuso dentro da hora extra? Esse carinha aqui. Esqueci o que significa esse termo, essa sigla. O que significa mesmo? Ninguém lembra? DSR. Aquele dia que a gente ganha sem trabalhar. Nosso descanso semanal remunerado. Ah, professor, mas por que ele é o confuso? Não existe uma forma de cálculo. Existem mais. Ah, professor, se eu usar uma em detrimento à outra, eu posso ter problema na justiça? Pode. Ah, mas qual o entendimento do judiciário? Não tem. Esse que é o problema. É que fica bonito, né? Às vezes os juízes aceitam de uma forma, aceitam de outra. Então, às vezes, a gente adota a posição mais conservadora. A hora extra em si não tem segredo, salvo pontos específicos, alguns destaques que a gente encontra na legislação. a hora extra. Então, o que é a hora extra? De onde surgiu ela? Vem lá da Constituição Federal. Ah, então o pessoal tem o costume de achar que vem da CLT? Não. Ela está fixada na Constituição Federal, mas ela é complementada pela CLT. Então, a Constituição Federal determinou que o mínimo de remuneração de hora extra seja de 50%. E assim também diz o parágrafo 1º do artigo 59 da CLT. Então, o texto ali da reforma trabalhista de 2017. Então, se alguém perguntasse se pode ter hora extra com 40%? Pode? Posso encontrar casos de hora extra com 40%? Obrigado pela participação. Jamais. Em hipótese alguma, eu vou encontrar em qualquer segmento, ou seja, qualquer convenção coletiva, uma hora extra menor que 50%. Ah, professor, mas o sindicato lá da minha atividade como sindicato da empresa determinou 45%. ela é irregular. Nenhum acordo coletivo ou convenção coletiva pode determinar uma hora extra menor que 50%. Essa determinação perante a justiça seria considerado inconstitucional. institucional. Então, a duração do trabalho poderá ser acrescida de duas horas mediante acordo individual entre empregado e empregador ou mediante acordo coletivo ou convenção coletiva, mais obrigatoriamente o pagamento do valor ou do acréscimo da hora extra tem que ser de pelo menos esses 50%. Então, eu posso chegar num acordo para ter 60% de hora extra? Posso. qualquer percentual de hora extra, até a definição do 100%, que não venha a entrar em confronto com a Constituição e com a CLT é permitido desde que exista ou um acordo coletivo ou uma convenção coletiva de trabalho. Ah, então, posso encontrar pensar no sindicato dos comerciantes. Tem uma hora extra de 70%? Pode. Se a lei não prejudicar o funcionário, é permitido que seja instituído outro valor que não seja o definido pela CLT. Então, o que eu não posso é prejudicar. Eu posso beneficiar o funcionário. Então, sempre quando a gente pensar em hora extra, qual o primeiro trabalho de vocês quando eu estiver fazendo os cálculos? conhecer acordos e convenção coletiva de trabalho. Para que vocês não caiam no erro de só calcular os 50%, de repente vocês estão finindo a convenção coletiva. vocês sabem a diferença entre acordo e convenção? Um acordo seria um acordo coletivo. Todos os funcionários entraram no consenso com o superior, para trabalhar, vamos supor, boa parte vai trabalhar no Natal, outra parte no Ano Novo. Esse é um exemplo de acordo coletivo? Isso, empresa e funcionários. Então, é uma única empresa entrando em acordo com os seus funcionários. Agora, a convenção coletiva, acho que seria várias empresas aderindo a uma forma de questão do hora extra? Não, regras em geral, mas seria então, o coletivo das empresas com o coletivo dos funcionários. Então, a convenção é um acordo entre os sindicatos. Lembrando, qualquer um dos dois, para ter validade, tem que estar registrado no Ministério do Trabalho. Sem esse revisto, não existe a legalidade da peça. Entendi. Então, trabalhando em um determinado setor, a primeira coisa que vocês têm que fazer é buscar a convenção coletiva. Vê o que diz a convenção coletiva com relação a hora extra? Será que é mais que 50%? Ou será que ele fixa os 50%? Vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo de empresa aqui, que seja de cliente. então, aqui um exemplo. Então, peguei esse meu cliente trabalha na área de construção civil e pintura, então, para conseguir elaborar a folha de pagamento dele, eu sempre vou ter que ter acesso à convenção coletiva de trabalho. Aí, aquele destaque que eu falei, que eu não tenho marca texto, que triste, tem que estar registrado no ministério do trabalho para ter os devidos efeitos. e dentro da convenção a gente procura o que fala dele. E hora extra, né? O salário, o terceiro, hora extra. Quando os empregadores tiverem necessidade de trabalho hora extra, não contratuais, com previsão de superação do limite de uma hora, ficarão obrigados a fornecer alimentação, loja tem uma característica peculiar, gratuitamente, antes da jornada estabelecida, sacanagem esse lanche deles, mas foi definido, dois sanduíches de pão d'água e uma com mortadela e um refrigerante ou similar, não tendo natureza salarial. O que ele está falando dessa hora extra? Ele fala em aumento do percentual? Não. Então, para essa categoria, se eu precisar calcular hora extra, 50%, a única situação é que eu vou ter que fornecer alimentação para o funcionário, coisa que não é prevista lá na CLT, então, eu tenho que me atentar a cada caso para não ferir essa essa, esse acordo, né, se eu procurar hospitais, vai ser uma outra forma, se eu procurar contabilista, vai ser outra forma, então, cada acordo, cada categoria, a gente tem que prestar atenção no que diz em relação ao ano extra, alguns vão pagar mais do que 50%, 50% sobre o que? Qual a base que a gente tem para hora extra? Sempre o valor da hora normal, da hora salário. E o cálculo, será que é difícil? Não. Então, coloquei aqui um exemplo, salário normal, a gente vê que o funcionário ganha R$12 a hora, e ele fez uma hora extra. Quanto que vale essa hora extra? Ele vai ter um acréscimo de 50%. Então, R$12 vezes 50%, a hora dele nesse período vai ter um acréscimo então de R$6. Então, a gente pega a hora normal mais esse adicional, vai ser o total que a gente vai remunerar ele por essa hora extra. Então, R$12 da hora normal mais os R$6 da hora extra, eu vou chegar em R$18 por hora. Tranquilo? Mais ou menos? No princípio, tranquilo. Então, vamos pensar em outro exemplo. Vocês têm um funcionário que recebe R$1.400 por uma jornada de 44 horas semanais. e fez duas horas extras. Quanto que vai dar valor a receber de hora extra? R$1.400, né? 44 horas? Isso. 48 horas dá 220 220? Então, recebe por hora 3 reais e 36 aí vai 50%, né? Deixando vocês calcularem para ver, né? Estou deixando vocês tentarem antes da minha resolução aqui, para vocês vão chegar. Então, eu fiz o cálculo aqui, não sei se está certo. Minha hora extra de R$3,18, porque eu peguei R$1.400, dividi por 220. aí, achei o quanto recebe por hora. R$1.400, dividido por 220? Isso. Aí, na casa decimal, abaixo de 5, vai manter os 3 36. 36. arredondar, né? 6, dividido 36. Aí, vai multiplicar por 50%. Vezes 50. Vezes 50%. Aí, eu somei. Aí, eu somei e deu 9,54. Isso referente a? Uma hora. Cada hora. Então, se eu quero saber quanto ele vai receber em duas vezes, duas horas. Perfeito, tá certinho o cálculo. Professor, eu fiquei confuso nessa parte da divisão por horas. O professor mostrou dois cálculos, um muito complexo e um mais simplificado. Tem uma setima para a gente gravar? Tem, gente. Como vocês podem gravar essa divisão? Ou essa favor da carga horária. Vamos supor que a gente tenha 40 horas. Multiplica esse valor por 5. lembra lá que eu mostrei no 40 horas que a súmula do TST é 200 horas? Aham. 40 horas. Meu mouse acabou aqui. Então, essa regrinha de multiplicar por 5 é uma coisa. Sempre será por 5? Hã? É sempre será por 5? Sempre por 5. Então, a pessoa trabalha as 44 horas. Vai dar aquele do tempo seguinte. A pessoa trabalha 30 horas. Eu vou mais dentro. 30 horas. A pessoa trabalha meio período, né? Então, 20 horas semanais. são os fatores comumente aceitos na legislação. Na legislação, não. No judiciário. Você lembra o que eu falei? Para evitar aquela confusão, eles aceitam uma padronização? Sim. a forma que eles aceitam que isso já... Não existe uma súmula falando isso, mas é um entendimento pacífico entre os juízes. Então, 99% dos juízes entendem que é aceitável essa forma de cálculo. A carga horária semanal vezes 5 vocês encontram essa carga horária mensal para o descanso semanal remunerado. Fica bem mais fácil do que o cálculo mais complexo, né? Então, aqui, a gente fez outro exemplo. dá para ver que o processo de hora extra não é muito complexo, né? Não, professor, era 60, eu olhei lá na convenção coletiva, não era 50, era 75. A gente só muda o percentual, só muda a multiplicação. Pega a hora normal vezes o que a hora extra diz, ou o que a gente tem de hora extra na convenção, vai ter um novo valor. Então, o segredo aqui é só multiplicar a hora extra, a hora normal, desculpa, vezes a hora extra. Então, nada de complexo no cálculo da hora extra. A hora extra em si, ela é simples. o que deixa a gente pouco mais confuso é a figura do descanso semanal remunerado. Esse sim, a gente tem dois cálculos, tem um que as empresas gostam, tem um que os funcionários gostam, e não existe um acordo do judiciário, então, cada juiz entende de uma maneira, então, eu posso arriscar um cálculo favorecendo a empresa e lá na frente levar na cabeça tomando um processo ou perdendo um processo judicial. Delicado, né? Então, a gente só tem que tomar cuidado com a nova redação dada em 2017 para o capítulo do artigo 59, falando que a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente a duas. Por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. O que que isso quer dizer, professor? Eu não posso fazer mais do que duas horas? Aqueles funcionários que ficam até meia-noite, entra às oito da manhã, sai meia-noite, eles estão irregulares? E agora? Estão? Depende. Depende, mas muitas empresas abusam desse depende. a justiça ela aceita mais do que duas horas em motivos imperiosos. Olha que o nome é bonito, né? Motivos imperiosos. O que será que ele quer dizer com isso? Motivos imperiosos. é algo fora da normalidade da empresa e que seja de extrema relevância ou importância para a empresa. Ou seja, são atos que não são comuns ao dia a dia da empresa. Mas muita gente acha, por exemplo, eu trabalhei na empresa que em períodos de fechamento da contabilidade a gente ficava até uma hora da manhã, duas horas da manhã. Ah, fechar a contabilidade é um motivo imperioso? Perante a justiça do trabalho, não. Então, teoricamente, eu não poderia ter acrescido mais do que duas horas extras. Ah, passou dessas duas horas extras. Remuneração dobrada. Aqui entra na remuneração, na hora extra, 100%. Mas muitas empresas não fazem isso. É um risco que as empresas assumem correr depois, caso o funcionário entre na justiça, esse valor de hora extra vai com certeza subir. Tudo que passar dessas duas horas extras vai ser recalculado como hora extra 100%. Então, muito cuidado se o chefe de vocês falar, olha, pode calcular com hora normal, vocês devem alertar, mas não entrar em confronto, alerta para ele ter ciência que pode existir o risco trabalhista no futuro. Então, segundo o inciso primeiro do artigo 611-A, convenção em acordo de trabalho tem prevalecido sobre a lei. Então, esse inciso primeiro, pacto quanto a jornada de trabalho, observando os limites constitucionais. Aí, a gente vai pensar o que é esse limite constitucional. Aí, vem lá da Constituição Federal, o inciso oitavo do artigo sétimo, diz o que? Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 44 horas semanais, aí, sendo facultada a compensação de horários e redução de trabalho mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Professor, mas eu trabalho oito horas e quarenta e pouco por dia, oito horas e quarenta e oito. Está errado? Não, por quê? Tem alguns trabalhos que passam, né? É, alguns acabam ultrapassando. mais oito horas e quarenta e oito é uma compensação. Geralmente, esse pessoal fez o acordo para trabalhar oito horas e quarenta e oito para não trabalhar no sábado. Escritório, geralmente, tem muito essa prática, né? ou trabalha de segunda a sexta nove horas, segunda quinta nove horas, sexta-feira oito. Vai dar as quarenta e quatro horas semanais. Então, se eu quiser acordar para compensar em um dia para não trabalhar no outro, é possível, desde que seja firmado em acordo coletivo. Passou desse valor, a gente não pode ultrapassar aquele limite das duas horas semanais para a remuneração de cinquenta por cento. Dúvidas até aqui? Perguntas? Questões? Por mim, a princípio não. Clara, Erika, Kiel, Jaqueline, tem dois Thiagos, né? Thiago e Gustavo. Não, é Taigo. Ah, é Taigo, é verdade. É que, olhando, é que na minha tela vocês estão aparecendo um do lado do outro. Dá uma... Dá uma relaxa, é sempre assim, sempre, acho que quando eu estudar as aulas, assim, quando começa uma matéria específica, eu chamo o Taigo de Thiago também. Não, do ladinho ainda dá uma confusão mental violenta. Nada de dúvida, gente? Do cálculo, nada? Essa semana vocês vão ter um exercíciozinho, tá? Professor? Oi? Então, eu fiquei com dúvida em relação às questões que o senhor tinha passado na semana passada. Se eu não me engano, o senhor passou mais cinco questões e eu fiquei com dificuldade na primeira e na quinta questão. Eu fiz todos, só que eu fiquei com dúvida na primeira e na quinta. A gente termina, então, essa parte e depois vai lá para corrigir elas. Pode ser? Pode ser. Tá. Mas, essa aula, por enquanto, tá tranquila? Tá tranquila. Beleza. Então, a gente também tem outras normativas falando sobre o Araístra. Então, a gente tem uma instrução normativa 01 de 88 falando sobre o bendito Araístra. Os empregados maiores, homens e mulheres, poderão ter a jornada prorrogada em, no máximo, duas horas, respeitando o limite de dez horas individuais. Opa, aqui, essa instrução normativa teve uma informação a mais, né? O que ele falou aqui, além das duas horas? Eu não posso passar mais de dez horas trabalhando. Salvo o dito motivo imperioso, né? Então, mediante acordo individual, coletivo, convenção ou sentença normativa. com um acréscimo de, no mínimo, cinquenta por cento sobre a hora normal. Aos menores, é vedada a prorrogação de jornada e de trabalho, salvo para efeito de compensação. Salvo igual a compensação do sábado, por exemplo. Ah, então o menor não pode fazer hora extra, professor? Não, não pode. vocês têm um funcionário que está com dezessete anos, esquece, ele você tem que liberar no horário correto. E na ocorrência de força maior, ou aquele motivo imperioso que eu falei, não há limite de jornada para empregados maiores, cuja remuneração será da hora normal e, se tratando de menores, o limite da prorrogação é de quatro horas, com adicional no mínimo de cinquenta por cento sobre a hora normal. Os casos de força maior deverão ser comunicados ao Ministério de Trabalho em um prazo de dez dias para empregados maiores e só quarenta e oito horas no caso de trabalhadores menores. Ah, professor, então, para passar dessas dez horas e das duas horas diárias, tem toda essa burocracia? Sim. Tem que registrar o motivo imperioso que gerou essa força maior no Ministério do Trabalho. É estranho, né, falar Ministério do Trabalho, ora ele existe, ora não existe, mas aqui, atualmente, é Ministério do Trabalho, não é? Confusão, isso, né? Não entendi. Já voltou a existir o Ministério do Trabalho, até as duas semanas atrás eu não tinha mais, que antes do governo Bolsonaro existia o Ministério do Trabalho, mas sempre vai ter pelo menos a Secretaria do Trabalho, aonde a gente tem vinculado as delegacias regionais do trabalho. Então, vocês estão aqui em Curitiba e precisam registrar essa força maior. Sei lá, deu uma enchente na empresa e vocês vão precisar reorganizar e vão precisar que o funcionário passe um pouco mais do que essas duas horas, fique um pouco mais do que essas dez horas. Vocês vão levar um comunicado formal para registro na Delegacia Regional do Trabalho. indicando por que que vocês estão fazendo isso. Ah, eu não fiz isso, professor, tem problema? O que que vocês acham? Será que tem problema? Eu não registrei. Dá problema. Chega de que dá, né? Dá. Dá autuação por parte da Delegacia Regional do Trabalho. lembrando que hoje todos os relógios pontos têm que ter acesso ao fiscal do trabalho. Vocês já perceberam quando vocês vão bater ponto que tem uma portinha USB no relógio do trabalho? No relógio ponto? Você já percebeu isso? Não. Deixa eu ver aqui. se o site abrir também. Ah, é que o seu está no site. Sim. Mas eu digo relógio físico, sabe aquele que a gente vai geralmente hoje em dia no dedão que bate ou passa o cachá? todo relógio tem uma porta USB. Para que? Simplesmente o fiscal do trabalho chega, vai conectar um pendrive e o próprio relógio ele já tem que exatamente o que o Taio falou. Liberar os dados, vai fazer a coleta de dados em relação à jornada de trabalho. Aí ele vai conseguir verificar se alguém ultrapassou esses limites. Ultrapassou, ponta. Então, tem punição. Cuidado com essa quantidade de hora extra acima do limite permitido. Não é que não seja que seja proibido. Vocês têm a obrigação de comunicar o motivo dessa necessidade. E tratando-se de serviços inadiáveis, a jornada poderá ser aumentada em até quatro horas diárias exclusivamente para empregados maiores e sempre com a crescimo mínimo 50% da hora normal. Casos de serviços inadiáveis deverão também ser comunicados ao Ministério do Trabalho no prazo de dez dias. Também ele é considerado anotivo e imperioso, ou seja, serviço inadiável, seja força maior, precisou ultrapassar o limite de duas horas, registra no Ministério do Trabalho. E as horas trabalhadas em decorrência de causas acidentais ou de força maior poderão ser repostas pelo empregado na base de duas horas por dia, com no máximo 45 dias ao ano, respeitando o limite de dez obras diárias. Então, as horas referidas não sofrerão acréscimo salarial. Aqui é a parte da instrução normativa que os funcionários não gostam muito. O que ele está falando aqui nesse caso dos motivos imperiosos? poderão ser repostas pelos empregados com base de duas horas por dia e até 45 dias. É uma espécie de banco de horas, tá? Ele poderia formar um banco de horas com a hora extra esses dois tipos de serviços imperiosos devidamente registrados na delegacia regional do trabalho com banco de horas. Mas o grande problema é que a maioria não faz esse dito registro no Ministério do Trabalho. Aqui mora o grande problema, tá? O pessoal não registra. Pra falar a verdade, de todas as empresas que eu trabalhei, nenhuma registrava esses motivos no Ministério Trabalho. Eu nunca vi um caso desses. Já cansei de trabalhar até 10 horas da noite, meia-noite, nunca. O pessoal a única coisa era pagar o excedente no 100%. Então, a instrução normativa está fundamentada na Constituição Federal e altera vários artigos da CLT, particularmente no que se refere à duração e condição de trabalho da mulher. Então, homens e mulheres devem receber tratamento igualitário, a mulher pode fazer horas extras extraordinárias e compensação de horas mediante acordo individual, exceto se for menor de idade. Em se tratando de força maior e serviço inadiável, o tratamento é o mesmo tanto para mulher quanto para homem. Então, a instrução normativa, ela entra em confronto com a CLT, nesse quesito do tratamento das mulheres perante a hora extra. Na verdade, o tratamento está igualitário, está existindo diferença, então, está valendo muito mais a instrução normativa do que o próprio conceito da CLT. Ah, professor, mas isso não é inconstitucional? Teoricamente é, mas precisaria de uma aprovação no STF, o Supremo indicando a inconstitucionalidade. mas como se busca hoje em dia a igualdade de tratamento, ninguém pede a inconstitucionalidade e como o Supremo não é provocado, esse caso não é analisado. Então, hoje em dia, a gente trata igual homem e mulher para fins de hora extra e também de descanso remunerado, porque tem uma diferença entre homem e mulher. E aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, horas extras pagas com habitualidade, assim como qualquer outro adicional, então, insalubridade, periculosidade, adicional noturno, integram o aviso prévio indenizado. Aí a gente tem que tomar cuidado com essa conceituação. Habitualidade. O que é essa habitualidade? Costume. Hã? Costume. que vire costumeiro. Então, a pessoa faz todo mês hora extra. Vai caracterizar a habitualidade, a hora que você dispensar o funcionário, você vai ter que incluir no aviso prévio a média das horas extras pagas. Então, como assim? Vamos supor que você durante o ano pagou cinco horas extras por mês. Você vai somar os meses, quanto que ele teve de hora extra e vai fazer uma média. Então, durante o trabalho desse funcionário, você pega o total de hora extra e faz uma média pelo período trabalhado, pelos meses trabalhados, esse valor calculado da igreja da mente com hora extra vai adicionar no aviso prévio dele. Então, nesse caso, na hora de rescisão, vai acrescentar as horas extras? Vai. Ah, tá. No caso, assim, eu trabalhei com hora extra, aí eu vou te receber o aviso prévio. Em vez de eu receber um salário, eu vou receber na rescisão. isso? É que ali o aviso prévio vai ser pago junto com a rescisão, né? Então, ali vai ter o acréscimo dessas médias. É que o aviso prévio vai ser o salário mais rescisão mais hora extra? É. Entendi, entendi. Mas qualquer adicional que tiver, a gente ainda vai passar por esses outros adicionais, se tiver insalubridade, periculosidade adicional noturno, vai contar tudo como média, a gente faz a média do período onde ele recebeu esses valores e vai acrescer na hora da rescisão. não posso calcular só como salário mais. Então, cuidado com a hora extra habitual. Se o aviso prévio for trabalhado, serão pagos em separado, não vai integrar o aviso, o valor do aviso, pois se trata de salário e não de indenização. se o aviso prévio for indenizado, você vai acumular dentro da mesma conta, da mesma rúbrica. Aviso prévio indenizado, aí vai ser o salário mais a média. Aí só vai distinguir aonde que ele vai constar dentro da rescisão, mas os dois vão caracterizar o aumento dos valores que ele vai receber. conforme as súmulas 24, 45 e 115 do TST, também as horas extras atualmente emprestadas serão inseridas, integradas ou incluídas na indenização por antiguidade no cálculo da gratificação natalina. Eita, o que quer dizer isso? Ah, se passou os 12 meses fazendo hora extra, o que que vai acontecer? Seu 13º terá um acréscimo da média dessas horas extras. Então, o nosso esposo fez duas horas extras por semana todos os meses. E agora? Duas horas extras por semana todos os meses. Quando chegar ao pagamento do 13º salário, você vai fazer uma média dos 12 meses e vai também adicionar o 13º. O 13º vai ficar mais alto. E da gratificação semestral por ocasião de férias. férias também sofre aumento existindo hora extra habitual. Então, o cuidado que a gente tem que ter é sempre na habitualidade da hora extra. Mas por que que a legislação trabalhista pune isso? É uma espécie de punição, né? Por que será que eles fazem isso? Será que tem alguma justificativa? Alguém arriscaria? É o quê? O pagamento dessas horas extras habituais incidirem tanto no aviso prévio no 13º ou na férias. É como se fosse uma punição, não é? para o empregador, para a empresa. Ah, tá. Porque ele está deixando de contratar um funcionário, ele está explorando a mão de obra de um funcionário para evitar a contratação de outro. Então, ele tenta tornar esse funcionário mais caro com o objetivo teórico de fomentar o emprego, para aumentar o emprego. Teoricamente, o funcionário deveria ter condições de cumprir a sua carga horária dentro daquele, daquela carga horária que ele foi contratado, né? Das 40 horas semanais, das 44 horas semanais, se ele está ultrapassando é porque tem algo errado. E aqui eu também trago uma categoria bem específica, bancário. não só para bancário, vai estender a outras funções, mas ele veio do bancário porque o bancário ele é considerado uma pessoa que ocupa cargo de confiança. Cargo de confiança tem tratamento diferenciado segundo a CLT. E essa súmula 102 do TST vem reforçar um pouco da figura do cargo de confiança. Então, a configuração ou não do exercício de cargo de confiança a que se refere ao artigo 224, parágrafo segundo da CLT dependente da prova das reais atribuições do empregado. É insuscetível de exame mediante recurso de revista ou de embargo. O que que isso quer dizer? Primeiro, o que que é o cargo de confiança? Vocês imaginam como cargo de confiança? será que vocês executam um cargo de confiança e não executam? Ele tem uma das características, ele não registra pontos. O cargo de confiança, ele é o cargo onde ele atua em funções com particularidades em relação a risco à empresa. Como assim, professor? Ah, ele executa funções de gestão, então ele é gerente, tem o poder de abrir, fechar a empresa, mexer com os valores, dinheiro da empresa. Geralmente ele está ligado à gestão do negócio. Seria quase como a responsabilidade de um dono. Existindo esse cargo de confiança, entra ali o que o Taigo falou, ele não registra ponto, consequentemente ele não recebe hora extra. Mas ele recebe a verba de cargo de confiança. Aí vai depender um pouquinho de cada situação, cada categoria. O bancário recebe um pouquinho menos do que as outras categorias. Em geral, é 40% do salário. Ah, mas ele faz três horas, três horas extras por semana. Diferente, ele sempre vai receber 40% do salário salvo se tiver alguma indicação de mudança. O bancário é uma. E ela depende de provas reais da atribuição do funcionário. Então, o funcionário tem que, tanto o funcionário quanto a empresa tem que comprovar que ele realmente tinha a execução de cargo de confiança. Então, o bancário que exerce a função referida no parágrafo segundo, recebe a gratificação não inferior de um terço do seu salário, então, já tem remunerado as duas horas extras excedentes às seis horas de trabalho. Por isso que o bancário recebe um pouco menos, não é 40%. Por quê? Porque ele só trabalha seis horas. Mais ou menos, a gente sabe que não é tão assim na vida do bancário. Mas, então, não preciso calcular a hora extra para o bancário. Para o bancário com cargo de confiança. Preciso o quê? Calcular esse adicional de um terço do salário. Aos bancários que exercem cargo de confiança, que são devidas de sete a oito horas, como hora extra, no período em que se verificar o pagamento de gratificação menor a um terço do salário. E ao bancário, sujeito à regra do artigo 224, parágrafo segundo, que cumpre jornada de trabalho de oito horas, sendo extraordinárias as trabalhadas além da oitava. Esses dois casos aqui do sete ou oito horas e da oitava, a gente passa a remunerar ele com 40%. Advogado empregado de banco, pelo simples exercício de advocacia, não exerce cargo de confiança. Então, ele tem que receber hora extra. E o caixa bancário? Ainda que caixa executivo não exerce cargo de confiança e se perceber gratificação igual ou superior a um terço desse salário, essa remuneração será apenas a maior responsabilidade do cargo, a não ser ou além dessas horas extras. Então, aqui é um risco que o banco pode fazer se ele pagar por caixa. A gratificação por remuneração por cargo de confiança, ele vai depois também ter que pagar a hora extra. E o bancário? Exercente de cargo de confiança que perceber gratificação não inferior a um terço, ainda que a norma coletiva tem percentual maior, não tem direito a sétima ou a oitava hora e se tratou não somente as diferenças da gratificação, não somente o terço do salário. Mais cargo de confiança vai depender de cada categoria. Bancário ela é mais delicada, mas caiu no cargo de confiança não tem mais hora extra. e aqui vem o tema delicado. Como que a hora extra vai se refletir no DSR? Toda vez que a gente faz hora extra, a gente deve ter o descanso semanal remunerado recompensado também por essa hora extra. Então, o nosso descanso remunerado, como a gente trabalhou mais, a gente vai receber uma compensação por isso. E a integração da hora extra ao descanso semanal remunerado é esse feito. Então, de acordo com a lei 605 de 49, o artigo 7, uma linha B com redação dada pela lei 7.415, indica que computam-se no cálculo do repouso semanal remunerado as horas extras habitualmente prestadas. Ah, então eu fiz hora extra, seis horas extras durante a semana. Essas seis horas extras durante a semana vão refletir no meu domingo, o paciente, que é o dia mais tradicional do descanso semanal, no meu dia de descanso semanal. Então, eu vou receber pelo dia mais um acréscimo referente a esse descanso proporcional hora extra. Só que existe um problema. Tem duas formas de cálculo. Uma vai ser benéfico ao empregador. Uma ela é benéfica ao empregado. é encontrar empresas que calculem dos dois módulos, não que a mesma empresa calcule dos dois módulos, para ser errado, mas encontrar empresa que calcule dessa primeira forma, empresa calcule da segunda. E, muitas vezes, em uma discussão judicial, a gente pode ter juízes que aceitem a primeira fórmula e tem juízes que somente vão aceitar a segunda. Então, é um ponto delicado dentro da justiça trabalhista. E, como contador e consultor, dico sempre para os meus clientes, adotem a forma mais benéfica para o empregado. Aí, vocês eliminam qualquer possível contencioso trabalhista. Eliminam qualquer chance de um funcionário pleitear erros de cálculo e valor de hora extra. Mas, vamos trazer as duas aqui, para vocês. A primeira fórmula, como é que a gente vai fazer? A gente soma as horas extras da semana e, depois, divide o resultado pelo número de dias trabalhados. Aqui, existe já até um conceito dos dias trabalhados, se usa a média 6, o valor de 6. Então, a gente tem o número de horas extras feitas por dia útil. Então, basicamente, a fórmula é essa, descanso semanal remunerado vai ser igual total de horas extras no mês dividido pelo número de dias de trabalho semanal. por que que a gente tem essa habitualidade de usar 6? Mas, professora, eu trabalho de segunda a sexta-feira só, fazendo aquela jornada de 8 horas e 48. Eu vou usar 6? Vai. Por quê? Está compensando o sábado. Ah, não, professor, no meu caso, eu trabalho só 40 horas semanais segunda a sexta-feira. Opa, aí você não vai dividir por 6, vai dividir por 5. E daí, efetivamente, o sábado não é trabalhado. Tem que tomar cuidado só se o sábado é compensado ou não. A maioria dos casos é compensado, então, por isso que a gente acaba falando 6. Então, exemplo, a gente tem uma empresa que trabalha de segunda a quinta-feira das 9 horas e sexta-feira 8 horas, compensando o sábado. e a gente tem um empregado que trabalhou uma hora na segunda-feira, uma hora na terça, uma hora na quarta, uma hora na quinta e duas horas na sexta. Opa, o que ficou faltando? Olha lá. Sabendo que todas as horas foram de 50% e o salário dele é R$2.200, qual o valor do reflexo da hora extra do descanso semanal remunerado? Usando essa primeira forma, a primeira coisa que a gente vai ter que encontrar antes de aplicar essa forma é encontrar o valor da hora. Então, R$2.200 divide por R$220, lembrando que ele trabalha 44 horas semanais, vezes os 50%. R$2.200 dividido por R$220, vai dar R$10, vezes 50%, então, ele vai receber a mais 5%. Então, o valor da hora extra desse funcionário, ao total, ele recebe 15 horas por hora. É R$15 por hora, não R$15 por hora, R$15 por hora. Agora, qual vai ser o reflexo na DSR? A gente já sabe qual o valor da hora extra. Agora, a gente vai, então, calcular o reflexo. Soma-se o total das horas extras no mês, então, vai ser uma hora, mais uma hora, mais uma hora da quarta, uma hora da quinta, mais duas. Então, a gente vai somar essas horas, encontramos seis, seis horas extras, e a gente divide pelo número de dias úteis da semana. Seis horas extras dividido por seis dias úteis vai dar igual a um. Reflexo, então, na minha DSR, uma hora extra. Então, vou pegar a hora extra, o valor da hora extra, vezes esse resultado, vezes o cálculo que a gente aplicou. Então, 15 vezes 1, ele vai ter um reflexo na DSR de 15 reais. então, calcula a hora extra, depois que calculou a hora extra, aplica a fórmula, que é a soma das horas extras feitas, dividido pelo dia de trabalho semanal. esse resultado, a gente multiplica pelo valor da hora extra. A gente vai chegar, então, quanto ele vai receber a mais no descanso semanal remunerado dele. Então, o dia do duplo vai ser acrescido de mais 15 reais. Difícil essa fórmula? Mais ou menos? Quer como explicar de novo? Por favor. primeiro passo, calcula a hora extra. Isso vai servir para as duas fórmulas, tá? Calcula o valor de cada hora extra. Então, a gente vai pegar lá o salário, como ele trabalha 44 horas, divide pelo 220 e multiplica pelo acréscimo. 50%. Então, a difusão vai dar 10, né? Vezes 50%. Então, o acréscimo na hora extra vai ser de 5 reais. Então, o valor da minha hora extra é 10 horas da hora normal mais 5, totalizando 15 reais a hora. Então, cada hora extra vale 15 reais. E sabendo o que ele fez, uma hora na sexta, na segunda, uma hora na terça, uma hora na quarta, uma hora na quinta, e duas na sexta, a gente vai aplicar essa forma. Total de horas extras que a gente teve feita no mês. Então, a gente vai somar, né? Um, mais um, mais um, segunda, terça, quarta, quinta e as duas horas da sexta. Ele fez seis horas ao total. Vou pegar essa soma e divido pela quantidade de dias úteis existentes durante a semana, seis horas. Vou dividir, vou encontrar um, que vai ser o número de horas extras que vai refletir no descanso semanal remunerado desse funcionário. Então, ele vai receber a mais no descanso semanal, uma hora extra, então, quinze reais vezes um, então, reflexo na DSR, quinze reais a mais. Nossa, agora entendi. Agora entendi. Esse cálculo, ele é o mais simples, tá? Tá. É o mais fácil, porém, ele é o que gera possibilidade de risco, porque ele paga menos para o funcionário. Ele vai pagar só quinze. A segunda possibilidade, ele é um pouquinho mais delicado. Então, a segunda forma, como é que a gente pode fazer essa integração da hora extra? Soma-se o número de horas extras no mês. Opa, aqui está parecido com aquela primeira ali, né, que a gente somou. Divide-se pelo total, divide-se esse total de horas que a gente encontrou, pelo número de dias úteis no mês. Então, aqui eu vou depender de qualidade, tá? Feita essa divisão, eu vou multiplicar pelo número de domingos e feriados no mês. Depois que eu fiz essa multiplicação, eu vou multiplicar pelo valor da hora extra já com seu acréscimo, que seria a mesma coisa desse cálculo aqui em cima, né? Então, mais passos para o cálculo, mas ele traz uma segurança um pouco maior. Então, vamos pegar um exemplo clássico. Considerando lá aquele exemplo anterior, que ele fez às seis horas durante o mês, mas esse mês ele tem 25 dias úteis e cinco dias de repouso semanal remunerado. Seria praticamente o clássico dia do, clássico mês de 30 dias sem feriado. O problema é que pode variar mês a mês. Então, a gente vai encontrar a soma das horas extras, igual a gente fez aqui, né? Contou as seis horas. Divide pelo número de dias úteis do mês. Então, primeiro dia do seis por 25. Encontrei esse resultado. Multiplico pela quantidade de dias de repouso semanal. então, esse resultado vou multiplicar por cinco e depois que eu fizer essa multiplicação vou multiplicar pelo valor da hora extra, como é o mesmo cálculo que a gente já tinha aqui, né? O salário de 2.200 com hora extra de 50%, 15 reais. Então, 0,24 vezes 5 vezes a gente vai chegar num descanso semanal remunerado de 18. Para o funcionário, qual é melhor? Esse cálculo? Pare em meio aqui. Esse cálculo ou esse cálculo? Esse. segundo cálculo ele é mais benéfico para o funcionário. Então, nossa, está uma trovão aqui atrás. Então, esse cálculo ele é mais seguro para a empresa. Seguro em termos trabalhistas, mas ele é mais oneroso, né? mas ele não tem uma convicção jurídica. Aí, não sei se vocês já escutaram o ditado do povo do direito que cabeça de juiz é igual o bunquinho de nenê, que a gente nunca sabe o que sai. A gente não tem uma convicção, então, tem juiz que aceita esse cálculo e tem juiz que não aceita. esse cálculo aqui, por ser mais benéfico para o funcionário, ele é aceito por todos. Então, se eu escolher essa fórmula mais fácil ou mais vantajosa para o empregador, pode ser que eu tenha riscos de perder um processo trabalhista. se eu escolher a segunda fórmula, não vai ter risco. Essa segunda fórmula é difícil? Mais ou menos? Mais ou menos, tem que se atentar bem, né? Dias úteis, por exemplo, sempre são 25? Não. Então, aí já é o primeiro detalhe. Aqui que é o problema, ela é cada mês eu vou ter que praticar um cálculo. É só olhar no calendário quantos dias a gente tem tirando o final de semana. Aham. Também contando o feriado, né? Cuidado com o feriado. Tudo isso. Então, a gente tem que ter o calendário em mãos. por isso que sistema de folha de pagamento ele tem o calendário para a gente controlar, tá? Quando a gente está trabalhando dentro do sistema, o sistema ele já tem um calendário, a gente já programa com os feriados locais e ele mesmo consegue fazer essa identificação. Então, o sistema consegue fazer esse cálculo sozinho. Só que a gente tem que conhecer para poder indicar para ele ou parametrizar ele para fazer certo ou errado. Então, a gente não pode deixar de verificar que a segunda fórmula é mais vantajosa para o funcionário. E um cuidado sábado é considerado dia útil salvo se cair em feriado. E outro cuidado, se eu tiver casos de funcionário que tenham horas extras com incidência de percentuais diferentes, eu vou ter que fazer dois cálculos desse. Como assim, professor? Vamos supor que dessa hora extra que uma fosse 100%. Eu vou fazer um cálculo considerando cinco horas extras a 15 reais e um segundo cálculo considerando uma única hora extra considerando, vamos supor que fosse 100%, multiplicando por 20. então é comum a gente encontrar dentro do lerite, dentro do recibo de pagamento, a discreção reflexo DSR 50%, reflexo DSR 100%, porque a gente tem que calcular esse reflexo diferente da fórmula, tá? Se for essa ou se for essa, para cada percentual a gente vai ter uma fórmula distinta. Tranquilo? Mais ou menos? Precisa praticar isso. Mais ou menos. É, tem que praticar. Claro que agora como a gente já tem elementos, eu coloquei exercício para vocês fazerem. estar cuidado com essa variação. E a habitualidade, né, falando um pouquinho sobre decisões da indenização ou suspensão, a suspensão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos um ano, assegura ao empregado o direito de indenização ao valor correspondente de um mês das horas suprimidas total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço da hora acima da jornada de trabalho, do valor da hora extra. O cálculo observará a média das horas suplementares dos últimos 12 meses anterior à mudança multiplicada pelo valor da hora extra no dia que se faz o corte. O que ele quer dizer com isso? Vamos supor que vocês eram funcionários ou são funcionários de uma empresa e venham dois anos fazendo hora extra. Todo dia vocês passam uma hora do horário habitual. Aí mudou a política da empresa e agora ninguém mais pode fazer hora extra. Pelo TST vocês deverão ser indemnizados no próximo mês pela média de hora extra feita nos últimos 12 meses para poder ter esse corte das horas extras. Então, cuidado, cortar hora extra de quem faz habitualmente tem que garantir a ele uma indemnização referente a esse corte dessa prestação de serviço habitual. Ah, professora, então não é muito bom deixar o funcionário fazendo hora extra sempre? Não, é sempre um risco para a empresa você liberar que ele fique fazendo hora extra de maneira habitual. Você está assumindo possíveis passivos trabalhistas se você não seguir a redação ou a legislação indicando como você trabalhar tanto no décimo terceiro quanto nas férias, quanto você precisar efetivamente cortar esse adicional dele. Então, o indicado é que se evite, por isso tem muita empresa que, por norma, não se permite fazer hora extra. Não sei se vocês trabalham ou assim, ou para você fazer uma hora extra você tem que pegar autorização de Deus e o mundo com a liberação aí você faz uma hora extra. isso tudo vem de política interna, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, sobre hora extra que a gente tinha para iniciar era isso. Vamos abrir o aba para corrigir o trabalho que eu falei para vocês. Eu montei uma tabelinha para vocês fecharem valores de hora extra onde tem alguns funcionários com o seu salário, a carga horária que eles recebem, né? E quanto que eles fizeram de hora extra? Normal, né? 50%, hora extra dobrada e com isso vocês vão calcular o valor das referidas hora extras e com base nisso vocês vão indicar os valores que eles têm a receber de adicional. Bem, tranquilinho. Esse tipo de trabalho a primeira coisa que eu faço é corrigir antes da próxima aula, tá? vamos pegar aqui a atividade que vocês opa já que eu abri aqui eu vou mostrar a tarefa para vocês então está aqui quantidade empresa maquinários apresentou a folha de pagamento nesse nesse referido período foram 25 dias úteis seis dias de repouso apresente cálculo das horas extras para cada um dos funcionários e o reflexo dessa hora extra no descanso semanal bem tranquilinho, né? E essa vai ser a atividade de vocês agora vamos lá para dúvida da hora passada aqui vou tentar responder esse questionário a primeira que a Érica ficou na dúvida, né? das questões pediu para a gente corrigir o funcionário possui um salário nominal de 1.500 esse funcionário possui um contrato com um cargo horário de oito horas de segunda a sexta e quatro horas aos sábados com base nessas informações defino o valor da hora de trabalho desse funcionário como que eu vou definir essa hora o valor dessa hora? Qual o cargo horário semanal dele? vamos ver salário 9.500 esse daí eu me bati bastante hã? com esse daí eu me bati bastante que eu tenho um sério problema em resolver probleminhas de matemática ah, mas dentro do cálculo de folha de pagamento a gente tem que treinar ah, professor mas eu não sou tão bom em matemática matemática é questão de treino gente vocês vão ter que praticar bastante por isso daqui pra frente igual aquele exercício que eu postei vai se tornar uma constância pra vocês tá? eu gosto muito de trabalhar o exercício mas aqui a gente vai ter que pensar 8 horas de segunda a sexta segunda, terça quarta, quinta sexta 5 dias 5 vezes 8 vai dar 200 horas né, professor? 200 mas, peraí tem 4 horas aqui, não tem? ele é 44 horas 44 quantas horas dá por mês? se a gente pegar a regrinha do 5 dias lá dos 5 semanas ou do mês tradicional de 30 dias dá 220 horas de carga horária ele ganha 1.500 com uma carga de 44 horas semanais 9.500 vou dividir por 11.000 receber 6 e 82 qual que é a resposta? letra C o professor o meu ele deu 6,81 só que eu acho que o Ava corrigiu errado mostrou que estava errado e era 7,50 até isso é estranho isso às vezes como essas inserção é manual e a tela é bem chatinha de mexer eu posso ter deixado marcado errado eu acertei duas e errei duas depois eu mostro a tela para vocês verem como é confuso inserir uma questão ah professor mas eu errei vai me penalizar isso? não gente aqui a minha ideia é só controlar a frequência de vocês isso aí acertei um errei quatro de novo ah pelo menos eu estava errei duas e acertei duas não estava tão mal assim olha lá um funcionário tem seu contrato de trabalho remunerado por diária considerando que ele é remunerado por 80 reais por dia e sua carga de trabalho é 7 horas e 20 qual o valor da hora de trabalho desse funcionário aqui eu não preciso me preocupar com essa tabelinha não preciso me preocupar com a carga horária mensal qual que é o cuidado que eu tenho que ter com um funcionário que recebe por dia está aqui eu não tenho como calcular em qualquer cálculo matemático ou seja misturar valores em decimal igual 80 eu tenho que transformar 7 horas e 20 para um número decimal então 80 60 minutos se remete a então aqui a gente tem 7 e o 20 quanto que se remete a 1 mais uma regra de 3 então 60 minutos é 1 o 20 minutos vai ser o que? eu posso x vou fazer a multiplicação cruzada né esse vezes esse vou colocar o Excel aqui para se perder 20 vezes vezes não dividido por 60 0,33 e a gente já tem 7 horas né transformando em decimal eu tenho que multiplicar por ou dividir por 7,33 7 horas e 20 minutos equivale a 7,33 horas então ele recebe 80 divido por 7,33 ele vai receber 10,90 aqui o que o pessoal erra muito quando está com pressa para fazer prova para fazer concurso o pessoal divide 80 dividido por 7,2 11,11 só que daí eu estou misturando unidades diferentes dentro da equação dentro da matemática eu não posso sempre eu tenho que transformar para decimal então vai dar 10 e 90 ponto 90 9 10 e 91 né obviamente tem a resposta 11.11 conseguiram compreender essa ideia não mais ou menos eu tenho que transformar 7 horas em 20 minutos 7 horas e 20 minutos em um número decimal para daí conseguir dividir o valor do salário diário pela quantidade de horas de trabalho dele aqui vai mais um pouquinho da lógica matemática do que o cálculo em si né mais ou menos foi não foi deu para entender então o ideal é sempre converter as horas em minutos isso só que daí depois vai ter que multiplicar para 60 eu prefiro converter os minutos em horas preferência se eu pegar aqui somar 7 vezes 60 e somar com 20 eu vou achar o salário por minuto aí eu tenho que multiplicar o resultado por 60 será que funciona? vamos testar? vou dividir 7 quer dizer multiplicar né 7 vezes 60 420 minutos 7 horas mais 8 minutos vai dar 450 minutos se eu pegar o valor da hora e dividir por 440 minutos 08 centavos por minuto multiplico esse cara por 60 chega no mesmo resultado tem que deixar em uma pedida ah posso então fazer por minutos pode só lembrar que o resultado da divisão aqui vai ser o salário por minuto de trabalho e multiplicando por 60 você encontra por hora a matemática é bacana porque ela permite você seguir vários caminhos distintos né chegar na mesma resposta então aqui um funcionário tem seu contrato de trabalho remunerado por diária considerando que ele é remunerado com valor de 120 reais ao dia e sua carga horária de trabalho é de 8 horas qual o valor da hora de trabalho desse funcionário essa está mais fácil né se eu preciso transformar minutos aqui não então igual divido por oito vai receber quanto quinzão por dia resposta quinze reais questão quatro um funcionário possui salário nominal de 3.200 e esse funcionário possui um contrato de trabalho de 40 horas semanais com base nessas informações defino o valor de hora de trabalho desse funcionário ele recebe 3.200 e trabalha 40 horas semanais quanto ele trabalha por mês então qual a carga de trabalho qual a carga horária dele por mês se usar um mês 30 dias pelo cálculo complexo vai dar 200 mas tem uma própria súmula do TST falando da carga horária 200 200 200 devido 3.200 200 horas ele vai receber 16 reais por mulher tem resposta letra antes vocês vai estar bagunçado né que o sistema mistura tudo então só pra lembrar vocês um macetinho multiplica a carga horária que vocês encontrarem por semana por 5 vocês vão ter a carga horária possível ser utilizada pra carga horária mensal 8 horas 44 7 horas e 20 10 e 91 8 horas 15 reais e essa daqui que eu devo ter marcado errado na verdade aqui é o 16 tá que a gente calculou ali é só pra vocês entenderem como é chato essas colocar a questão no AVA por isso que eu não vejo a hora de voltar pro online e é muito cheio de campinho aqui pra gente mexer e se a gente marca sem querer errado essa nota aqui ele faz a seleção errada mas mas não se preocupem aqui aqui é mais a ideia de controlar a frequência vocês treinarem mais e essa semana já tem esse trabalhinho pra vocês beleza dúvidas perguntas no princípio tá ok vai ficar cada vez mais complicado vai que a gente vai inserindo outras verbas e vai ficando mais delicado então só pra pra gente combinar deixar bem certo semana que vem a gente vai ter a necessidade do computador pra gente fazer a a parametrização do sistema pra vocês utilizarem conforme a gente for utilizando daí vai ser tanto na minha aula quanto na da professora Nara a gente vai tentar enquientando vocês no nenhuma forma de trabalho nenhum sistema mas já tentando vocês trabalhando no ambiente que vocês vão encontrar fora da faculdade né e quem vai ficar calculando folha de pagamento em Excel não é essa prática já piorou na mão né a gente precisa entender só pra conferir se o sistema tá fazendo certo ou se tá dando alguma alguma besteira daí então a gente vai também praticar no sistema então ficou aberto dúvidas perguntas questões não só pra praticar mesmo érica jaqueline kelly clara nada professor o senhor já tirou já a minha dúvida que era aqui tirei então clara kelly jaqueline a clara respondeu escrito tranquilo que ele também então tá gente então nos encontramos se Deus quiser na segunda-feira que vem né isso estendemos aqui novamente beleza boa semana pra vocês bom trabalho e até segunda-feira que vem até 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 professor até até tchau tchau